E aí, galerinha? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje eu vim trazer o chefinho pra poder tomar uma vacina. Só que, gente, certeza que vai ser marcado antes, né? E a gente vai ter que vir um outro dia. Porque aqui tudo funciona assim, a gente não chega e não... entendeu? Aí o chefão já entrou aqui com o chefinho pra verificar se pode marcar ou não. Eu tô com a galera toda aqui, ó. Paula aqui, Henrique lá atrás, Jorda ali, Cristalzinho acabou de acordar. E, gente, o Jorda não passou no médico ainda, né, Jorda? Eu ia levar o Jorda hoje, mas daí eu... como fecha aqui as coisas muito cedo, eu tinha as duas opções. Ou marcar a vacina do chefinho da Cristal, né, que ela tem que tomar também. As últimas ela tomou aí no Brasil. Ou levar o Jordam. Como o do Jordam tava marcado pra segunda-feira e eles não me retornaram a ligação pra passar o valor que ficaria a consulta, eu não levei. Galera, depois a gente conversou, eu consegui entrar em contato no consultório, né, de ortopedia. E me passaram que ia ficar 800 dólares a consulta. 800 dólares. O que que eu fiz? Corri, fiz um seguro, né, saúde. E aí agora eu vou conseguir levar ele, né, com o seguro saúde e a gente não vai pagar quase nada. Tipo assim, super vai compensar. Então eu vou aproveitar por não levar na consulta que paga, um absurdo. E sim aproveitar na outra consulta que atende o nosso plano de saúde. E agora eu vou aqui fora mostrar pra vocês como funciona aqui, ó. Não vou entrar lá dentro, obviamente. Agora que eu vi que a câmera tava suja, eu já dei uma limpada nela. Depois o chefão, ó, em mim. Mas, galerinha, sério. Eu tô muito preocupada com o Jordam. Mas ao mesmo tempo, assim, eu tô em paz por ver que ele tá bem, sabe? Eu não tava esperando, né, que nenhum filho meu fosse quebrar nada. Mas aconteceu, como o médico brasileiro passou pra gente, né, Onde ele quebrou, é mais do que normal, a maioria das crianças quebra. Mas mesmo assim, nenhuma mãe, né, quer que o filho passe por isso. Foi um tombo muito, muito, muito nada a ver, gente. Não dá nem pra acreditar. Mas enfim, agora eu vou conseguir levar ele. As coisas tão começando a se encaixar, começando a se entrar na linha. E vai dar tudo certo. A gente vai também resolver o negócio do chefinho das vacinas, da Cristal. Acredito que vai dar tudo certo, gente. Eu sempre confio nisso, sempre, sempre, sempre. Eu sempre falo pra vocês, né, no final tudo dá certo. Ó, aqui é onde ele entrou, ele entrou ali. Eles falam hispanos também lá. Então não é totalmente só em inglês. Deve ter alguns hispanos lá dentro atendendo. Aí aqui é bem grandão, ó. O espaço. E aqui, gente, eles tomam vacina e é de graça. Não precisa pagar nada, entendeu? Então, tipo assim, quem tiver com seu filho chegando, né, do Brasil, precisa. Precisa, gente, tomar vacina pra poder começar a estudar. O chefinho já tomou algumas vacinas, porém ele tinha mais, né, pra tomar. Então ele só veio cumprir, né, o papel dele. Ah, e a pessoa atendeu o pai? Ah, o meu celular tá lá no carro. Vou lá pegar. Eu mereço mesmo, viu? E aí? Ei, abre ali pro cabelo. Tchim, oita. Seguinte. Fala, meu. Olha como que eu sou rápido, ó. Ah, besta. Você é lá, marca, né, chefe? É o seguinte, ali, já agendei pra amanhã. O chefinho vai tomar duas. Uma de hepatite B. Aham. Por que você tá fazendo careta? É, duas injeções. Uma de hepatite B e a segunda dose, que ela era tétano, não era? É. Então ele vai tomar a segunda dose. A Cristal, eles vão analisar, ela pegou a documentação dela, né, acho que tirou uma cópia ali. Eles vai, como se chama de traduzir? É, traduzir, aham. Ver o que ela precisa. Se ela precisar, daqui no máximo dois dias eles ligam e aí vem, é tudo gratuito. Não, sim, mas amanhã ela já não consegue tomar, pra poupar nos tempos. Não, porque eles têm que fazer um levantamento. Provavelmente a Sliga tá no Brasil, pra saber, entendeu? Ah, sim, então. É que ela tomou, né, as últimas lá no Brasil. É. Aí ela perguntou, né, domino o espanhol, bilíngue, né, esquece, né, não tem jeito. Essa cabeça tá de cara ali agora, né? La vacuna se necessita tomar. Ele perguntou se ele tinha alguma reação, eu falei que não, somente a leite, né, que ele não pode leite. Nada, nada, nada. Ela anotou uns bagulho lá e foi. Deu uma confusão, porque ele tem o mesmo nome que eu. Ela perguntava meu nome, eu falava meu nome, perguntava dele, eu falava dele que é o mesmo que o meu. Ela falava, não, é que ele é hijo. Em Brasília é hijo, ou seja, é lo mesmo nombre, pero que es hijo. Também se agrega lo hijo. Ela, ok, então, filho, por isso não. E a Cristal, eles vão ligar. E agora, partiu pra casa. Amanhã que hora, ok? Uma hora. Uma hora amanhã aqui. Sem falta, tem que estar aqui uma hora. Se não tiver aqui uma hora, você sabe que perdeu. Mas eu digo assim, em termos de medicinais, é, de médico também é tão bom quanto. E detalhe, você chega e já é atendido. Não tem esse negócio aí, espera. Isso é bom. É muito rápido. Ó, agora já vai fechar, às 5 horas da tarde vai fechar. Vai fechar. Galerinha, então partiu pra casa, né? Só que antes, eu fiquei sabendo aqui que tinha uns descartes aí no caminho. E é claro que eu vou parar pra mim ver o que que tem nesse descartes pra gravar pra vocês. Claro. Que eu vou aproveitar essa, né? Essa deixa, essa oportunidade. De grátis, é um segundo. Você tá doido? Você falou de sofá? Ah, é? Você não conseguiu botar dentro de casa porque... Não, ó. O sofá, eu já até postei num outro vídeo aí, eu nem lembro qual. Que eu não ia ficar com ele, que eu ia ficar com outro, né? Um cinza grande. Só que daí chegou no fim, a mulher vendeu. E o sofá que tava na minha garagem, a mulher levou. Veio uma mulher hoje buscar. Gente, consegui vender ele por 50 dólares. Pagou já a nossa gasolina. Pagou muito. 50 dólares eu ando uma semana aqui de casa. Então, tipo assim, serviu muito bem pra ela. Porque o sofá aqui, gente, não é menos usado de 400 dólares. Novo é mais de mil. É porque o sofá é o construído manual. E tudo que envolve mão de obra aqui é caro. Por quê? Aqui o trabalhador é extremamente valorizado. Aqui recebe muito bem. Vai caro aqui uma grama, uma graminha, é 100 a 300 dólares, sabe? É isso. Pô, eu vou arrumar um carro aqui é 400, 500, entendeu? É assim que funciona. Mão de obra é muito caro, né? E aí a brasileira, né, veio com o marido e levou, levou até aquele que tava rasgadinho em cima. Ela falou, eu sei que eu vou descargar. Ela falou, não, eu vou levar. Ela vai costurar. Ela sabe que é a agulha que usa. Mas eu faço. Aí ela vai costurar. Então, tipo assim, ela já tem máquina de lavar o sofá. Então, pra ela foi maravilhoso, né? E pra gente também, porque tava só ali acumulando com poeira, ocupando espaço na garagem. Aí ela já levou também o rack de TV, que o Jordan caiu. Levou também, pagamos 130 dólares e vendemos por 50. Mas pelo menos vendemos. Vendemos, não deixamos ali. E é assim que a gente vai fazer agora, né amor? É, perto de um ganha em outro. E vai, que tiver que doar, eu vou doar. Já doei. Tinha mais daqueles dois, é, aquele criado mudo. Aquele abajur, aquele outro negócio de sala. Tudo foi doado. Isso aí, a gente doou. Vazos de planta, todas essas coisas assim. Pepereco, a gente doa tudo. Casal que chegou agora, né? É. Aí as pessoas que tá chegando, a gente leva. Gente, a maioria das coisas que dá pra aproveitar e que a gente consegue colocar dentro do carro, a gente coloca dentro da nossa garagem. A pessoa tá precisando, fala no grupo que tá precisando, a gente fala, vem buscar a pessoa, vai lá, busca. Dependendo da localização, né? Porque às vezes nem compensa, porque um frete aqui é 100 dólares. Então às vezes nem compensa, né amor? É melhor ir na Ikea e comprar novo. Pegar o hall paga até um pouco menos, mas é o trabalho. Tem que ir, tipo assim, aproveitar mesmo, pegar umas duas, três coisas. Pra compensar o frete, senão não vai. E aí agora, gente, no caminho, já recebi aqui uma mensagem que tá tendo um descarte grande lá. Liguei pra confirmar, dei um toque. A americana mandou mensagem, falou sim, tá aqui ainda. Só que passou meia hora já, então não sei. A gente vai descobrir junto. Já levaram tudo. Olha aí. Ó, uma cadeira. Tá só suja, gente. Mas tá inteirinha. As rodinhas, tá vendo? Mas tem gato aí nessa casa. Olha o sofá. Já levaram tudo. Tinha cama. Tinha negócio de pôr calçado, sabe? Tinha cômoda. Tinha sapateira. Olha aí como é que tá. O sofá aqui é caríssimo, caríssimo, caríssimo. E isso aqui eles já descartaram, ó. Na caixa, ó. A caixa tá lacrada, gente. Que é essa madeira aqui, ó. A caixa tá lacrada e super pesada. Já colocaram até essa ripa aqui pra mostrar, né? Porque aqui nem toda casa tem carpê. Usa essa madeira aqui também, ó. Ou piso igual lá de casa, né? Eu vou mostrar pra vocês o descarte que tinha aqui, ó. Vou deixar uma fotinha aqui. Esse era o descarte que tinha aqui. Tinha bastante coisa, gente. Bastante mesmo. E ainda a menina mandou uma foto malemar. Falou que tinha muito mais do que tá nessa foto. Ih, já levaram, gente. Aqui é, tipo assim, rápido. Não dá tempo de nada. Quando você piscou, já levaram. Até mesmo aqui do bairro, né? A galera aproveita pra poder pegar. Eu vou dar uma volta nesse condomínio ainda pra ver se tem mais algumas coisas. Vamos ver. Ó, aqui tem essa poltrona grandona aqui, ó. Mas ela tá descascando já, ó. É aquele tecido corinho, tá vendo? E aí eles colocam pra fora. O condomínio aqui é grande, gente. Bem grande. Ó, achamos alguma coisa aqui nessa bolinha aqui, ó. No mesmo condomínio. Parece que tem uma cama. Com sofis, né? Com sofá também. Ó, uma mesa também. O que que é isso, gente? É um rack, né? Um negócio de cama, ó. Dá pra ver. É a cabeceira, né? Cabeceira. Aí aqui parece ser um rack, gente. Ah, tá. Essa parte aqui é da cama. E aqui é muito pesado, cara. Ah, é um rack. Olha, que bonitão, hein? Gaveta. Colocaram aqui até os parafusos, ó. Ou é uma cama isso aqui? Essa parte é uma cama. Olha aí os parafusos. Olha o capricho deles, gente. Eles já deixam com parafuso pra poder montar, ó. Deixa eu mostrar pro chavão. Vai ficar de cara. Olha, eles já deixam com parafuso pra poder montar, amor. Olha o capricho. Top, hein? Olha lá, é uma cama com cabeceira. Não entendi muito bem. Um rack? Aqui é tudo doido. Ah, eu acho que é... Que faz parte da cama isso aqui, gente. Tenho quase certeza. Ah, tá. Ai, tem um lagarto lá. Certeza que isso aqui faz parte da cama. Eu acho, né, gente? Não tenho certeza disso, não. Aqui tem uma mesa toda estraçalhada já, ó. Toda já... Toda inchada em gaveta. Uma poltrona aqui também. Esse é o descarte da casa aí. Porque hoje é descarte desse condomínio. Mas achei bem interessante aquele ali. Se não tivesse inchado, né? Molhar. Talvez até molhou por regar a grama, né? Mas é isso. É, galerinha. Fomos em dois condomínios e nada. Aí a próxima vez que eu receber algum endereço, eu vou na captura. Mas hoje... É, vamos mais cedo, né? Mas hoje a gente teve que sair pra marcar lá as vacinas do chefinho, né? E, gente, vocês estão me perguntando muito se a minha gravidez é real, se não é trollagem. Gente, eu não acredito que vocês acreditaram que era trollagem. Jamais, gente. A gente ia brincar com isso. Não é trollagem. É real. Por que que eu nem comentei mais nada sobre? A gente tá atrás de resolver sobre o bracinho do Jordan primeiro. Eu quero, tipo assim, tá totalmente resolvido, sabe? Com o bracinho dele gessado, se realmente tá quebrado ainda ou não tá. Porque ele já tá dez dias com a tala. Então eu quero resolver tudo sobre o braço dele, pra depois eu ir atrás de marcar uma consulta pra mim, pra mim ver o bebê, ver quanto tempo eu tô e assim por diante. Primeiro o Jordan, né amor? Aí eu fiquei de tão cabeça quente essa semana, vocês não tem noção. Por quê? Porque ele tava marcado pro dia seguinte de quando ele quebrou o braço que a gente foi com ele pra emergência. Só que quando a gente foi, não tinha horário. Ele tava marcado, tudo certinho, chegamos lá e falaram que não tinha horário. Que o caso dele não era urgente. Eu já achei o cúmulo sobre isso aí. O caso dele não ser urgente, como que um braço quebrado pra uma criança, gente, não é urgente. Pra mim é urgente. Não é só porque eu sou mãe, não. Mas se fosse por qualquer criança, né amor? No Brasil aí, braço quebrado é urgente. E aqui não é lidado como urgência. Existe casos que o osso quebrado desloca e perfura uma veia e mata a pessoa. Já aconteceu? Não aconteceu? Esses dias aconteceu isso aí. Pois é, pois é, aconteceu. Então tipo assim... Falar que não é urgente um bagulho desse... Eu fiquei chocada. Fiquei de cabeça quente. Por isso que eu até fiquei de boa e não comentei nada. Porque a minha cabeça tava fervendo. Então assim, pra mim é urgente sim. E aqui eles lidam com urgência se é fratura exposta. Olha o nível. Então eu achei assim o cúmulo, sério. De verdade. Fiquei muito, muito, muito triste, chateada com isso. Só que esse país não é nosso. E a gente teve que fazer o quê? Aceitar o Jordan casa somente com a Tala. E aguardar, não tinha o que fazer. Né amor? E ainda agora a gente conseguiu marcar. E quando a gente marcou, de 200 dólares, gente. Passou pra 800 a consulta. Eu falei, o quê? Que isso? 4 mil reais. Quase 5 mil reais. É, aí agora... Uma consulta. Pois é. Aí eu corri. Um louco. Fazer seguro. Consegui. O seguro já saiu. E eu vou levar ele. Deus quiser. Vai dar tudo certo. É perigoso a gente chegar lá e o bracinho dele nem tá quebrado mais. Porque o nosso medo era que ele passasse por uma cirurgia. Porque até isso foi citado. Eu já falei com vários brasileiros aqui. Aqui é lidado dessa forma. Tem gente que torce o pé e eles fazem cirurgia. Sabe? Tipo assim, eu não sei. Porque... Não sei se eles têm medo e eles querem fazer certinho. Eu não entendo. Então, sinceramente, era melhor a pessoa que torceu o pé. Nem quebrou direito. Ela colocou 17 pinos. Era melhor ela ter saído daqui e ido pro Brasil engessado e voltado. Aí é mais barato. Aí é mais barato. Exatamente. Mas assim, eu vou resolver primeiro. A gente vai resolver. Depois a gente vai trazer pra vocês aqui atualizado como tá o bracinho dele. Se precisou engessar, né amor? Ou se já melhorou. Porque já tem 10 dias que ele tacou a tala. E depois eu vou ir atrás da minha consulta. O médico que eu vou escolher. Pra ver tudo sobre a nossa gravidez. Sobre a minha gravidez, né? Sobre a nossa, né? Que ele vai participar junto. Vai aguentar a chefa chata junto. Já é chata. Eu já tô sentindo dor, gente. Muita dor. Né amor? Meu estômago parece que vai cair. E aí tem aquela preocupação. Você quer comer as coisas? É. Tá inventando? Não, não tô inventando não. Eu quero... Eu tenho vontade de comer muita coisa. O que que é ontem? Muita coisa. Tudo que eu vejo assim, eu sinto vontade de comer. Gente, na furada não. É, come demais. Aí vocês não fazem ideia. Vocês acham que é mentira minha. A chefa, ela chega a comer três vezes mais do que eu como durante o dia. Vocês não tá ligado. E tudo eu sinto vontade de comer. Só coisa boa. Nossa, gente. Vocês não tem noção. Comer uma salada de jiló não vai não. Não, aí não desce. Mas é sério. E eu tô tão preocupada porque na gravidez dos gêmeos, eu fiquei desse jeito. Fiquei com dor na barriga, dor assim. Fiquei incomodada. E eu tô sentindo os mesmos sintomas. Meu Deus. Vai ser gêmeo de novo. Será, gente? O que que vocês acham? Comenta aqui. Aí, nós não tem grana pra isso. Então, gente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se ele mandar gemelar de novo. Pra um tem. Pra dois, não tem. Aí, eu não falo em trem desse. Mas se Deus mandar, é porque a gente tem capacidade. Porque não é possível. Só Deus mesmo pra ter misericórdia. Mas é isso, galerinha. Então eu vou trazer logo mais um vídeo mais atualizado pra vocês. E o vídeo de hoje foi esse mesmo. Só conversando com vocês. Ficando um tempinho mais aqui com vocês. Pra mim não sumir. E vocês estarem sempre presentes com a gente. Eu gosto demais disso. Gosto dos comentários. Eu leio todos, tá? Praticamente todos. Da hora. É. Respondo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal. A CIDADE NO BRASIL